Salve Survivor Heroes! Salve Survivor Heroes! Beleza meus queridos, tá aqui na área para mais um vídeo, primeiro vídeo do ano, eu fiquei um tempo aí sem postar porque eu troquei meu aparelho, meu aparelho deu problema, acabei perdendo alguns conteúdos, mas estamos de volta, eita, nossa, travou, desceu uns dois, três squad ali junto ali, eita lasqueira, a gente já desce aqui, vamos ver pra onde a gente vai, loja 1, opa, tem um peito ali legal, vou jogar de assassino, e deixa seu like aí se não for inscrito do canal, opa, peraí, deixa seu like se não for inscrito do canal, se inscreva, agora sim é isso aí, a gente tá em ritmo de começo de ano, temos novidade no canal né, vídeo de Survivor Heroes, e vamos ver o que vai rolar aqui, beleza? Se a partida demorar muito, eu faço uns cortes, senão a gente vai trocando uma ideia aqui legal, pra quem não sabe, vai rolar o campeonato, eu vou deixar o link aí do Facebook, eu já esqueci aqui né, notificações, normal, faz parte, apareci as notificações do WhatsApp aqui nos vídeos, é padrão, tá, gravé de burrice, Então, voltando ao assunto, vai ter o campeonato, é oficial, tá galera, oficial, então, clica aí se você quiser participar, quiser saber mais informações, o link tá aí na descrição, aproveita se você também quiser entrar no link, que quer entrar no grupo, o link tá aí, o grupo do Tiger A V, tá, no, tá na descrição também, é que quando eu tô jogando e falando, eu fico bugadaço, quem me conhece, sabe né, que eu sempre bugo, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tem um pequeno delay mental, já peguei a guitarrinha aqui, show de bola, mas eu não vou jogar com ela, porque eu acho que eu vou jogar de assassino, né, eu já pré-selecionei ali, Vamos ver o que que cai aqui, opa, caiu um peito, não quero saber, bolsa também, aí ó, sai daí, sai daí, vai pra lá, já pegou tudo aqui, né, e aí mais notificação, galera, mais notificação e a gente vai que vai, beleza, esquadrão todo espalhado, né, o 1, o 3 lá embaixo, o 4 do outro lado, o 2 aqui, né, padrão Survival Heroes Tiger de Produções, Vamos trabalhar com esquadrão, é, é, aleatório, né, ficar separado, é isso aí, e a gente vai fazer o que, vai ter que farmar aqui, ó lá, vou ter que ajudar o 4, velho, vou ter que ajudar o 4, porque ele deve tá, Ô Madrugão, meu querido, não vai morrer pra bot, Madrugão, calma aí que o Rockstar tá chegando aí, filho, eita, será que eu consigo atravessar? Nossa, já tomei um, um flechado, deixa eu usar o flash aqui, aí, já vamos prender todo mundo aqui, nossa, o Madrugão ia morrer pra bot, velho, ô Madrugão, meu querido, Não faz isso, não faz isso, que eu pego umas kills aqui, ó, toma, vem aqui, nego, opa, aqui, peguei, onde era, filho, né, já tá correndo, agora é só nota fiscal no, Nossa, você é piroquinha, você tá doido, mano, tá vindo mais squad ali, hein, deixa eu pegar aqui, ó, o, ali, não sei se é, ali, acho que não é bot não, hein, mano, num, opa, apareceu um aqui, vem aqui, vem, nossa, mais o, o Iceberg ali, entrou no, foi Iceberg, né, mano, que coisa estranha, é uma guitarra, que ataca com notas fiscais, é, notas fiscais, não, notas musicais, e tem um Iceberg ali, sei lá, né, vai entender, é melhor não entender, né, vamos, vamos lá, pegar a galera ali, dar uma, uma ajuda, aproveita e já faça umas kills, deixa eu ver, opa, nossa, toma, toma, ih, caramba, agora, o bagulho ficou louco, o bagulho ficou louco, pai, vem, só toma, meu Deus, um já foi, a outra aqui, ó, tá, errou, errou, errou bonito, opa, sai da tela, lazarinho, opa, 5 kills já, hein, 5 botinhos já na conta, você tá doido, mata bot demais, filho, é nóis, ih, 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 não, já vai chegar como, daquele jeito, já, já meti no Iceberg, oxe, toma, já pulou, vai roubar minha kill mesmo, vai roubar minha kill, aí tá te pirando, hein, você tá louco, toma, 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 aí, moleque, 6, opa, aí sim, agora sim, assassino nato, bora, eu acho que tem mais um ali, ó, sabia que tinha mais um, ó, já vem seco, ó, sai daí, sai daí, moleque, oxe, esse aqui já tá, já tá morto já, é um Megatron, opa, deixa eu pegar aqui pro lazinho, abrir aqui também, o baú misterioso, vamos ver o que vai cair pra nós, opa, é, aí ó, tem um peito aí, pega aí se você quiser, bora, 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 deixa eu ver, ah, não passaram aqui, não, aqui ainda não passaram, mano, então vambora, vamos continuar aqui farmando, pegar nível 10, a partir de aqui tá bom, hein, cara, 6, tudo bem que foi 6 bot, mas já, a partir de a boa, ah, daí, será que os caras vão querer ir lá, mano, meu Deus, será, cadê, ixi, ah, tava levantando ali, ó, vamos chegar tretando, opa, já vai você mesmo aqui, vai pro abate, eita, lasqueira, já chegou aqui, morreu, e morreu, não deu nem tempo, tá, toma, set bot, set bot, lasqueira, mas a gente chega lá, a gente chega lá, mas, opa, esse aqui tinha mais gente aqui, ó, caracas, que ignorância, que ignorância, opa, não consegue chegar a lima na visão, deixa eu ver aqui, se os caras vão por cima, vão por baixo, mas estão tretando a lima, estão tretando, vamos ver o que tem aqui no baú pra nós aqui, bota de tanque, opa, porção de velocidade eu quero, mais porção de velocidade, não bota não, quero porção de velocidade, ai minha cachorra, ela tem que participar dos vídeos, iiii, é isso mesmo, será que eles vão vindo, mano, se eles entrarem aqui, eu pulo só no pescoço, filho, ó, vão vindo, hein, vamos, ué, cadê, lá do outro lado agachadinho, já tomou, já vou, flechei aqui, ó, flechei, pá, já, um já levei, vamos pra cima do outro aqui, já tomou lentidão, opa, opa, ai, eu já saí, nossa senhora, deixa eu encher a vida aqui, ai meu Deus, agora não, calma aí, tá treta, tá treta, calma aí, calma aí, calma aí, já vou, já vou pra cima, que eu já vou chegar flechando, e agora, já tomou, ixi, maria, opa, já vi daqui do meu set aqui, dá, eu vou pegar aqui, não quero nem saber, velho, depois a gente joga tudo no chão, mano, você tá doido, já, opa, opa, vou pegar aqui também, vou pegar só pra garantir, depois eu já tô no chão, opa, deixa eu pegar aqui, posição, tá vendo, a gente sai jogando, só, agora falta o peito, hein, tem um peito aqui, muita treta, rapaz, viado, falta um peito agora, hein, mano, preciso de um peito agora, que coisa, né, o problema é que agora os caras tem dois morteiros lá, velho, aí vai ser complicado, esquema é esse tanque já entrar lá, mano, e já sabe picar os morteiros dos caras, velho, senão quem vai entrar sou eu, mano, tá demorando muito, ixi, já tomou ali, uxi, calma, madrugão, calma, calma, eu acho, deixa que eu entro lá, deixa que eu entro lá, vou pôr as guardas ali, tá só pra garantir, isso aqui não vai ter ninguém não, mas, tem três caras, só que tem dois morteiros, ou seja, tem dois, um, dois, tem dois e um, opa, ó, calma, na hora certa eu entro, já entro só pecando aquele morteiro, deixa eu colocar o molotov aqui, que eu vou jogar o molotov lá, mano, pra ver se eu consigo alcançar lá, aí, jogou o molotov, voltei, e entrei, mano, já entrei, vou entrar só pecando, ó, vou jogar só o molotov com o morteiro, e, mano, nossa senhora, derruba o molotov, mano, derruba o morteiro, pai, tá só a geminha, vai, vai, sai, cara, nossa senhora, aí, boa, olha quem tá aqui, ó, toma, pulei, nossa, mano, ele entrou, ali não dá não, ali não dá, ele usou velocidade, oxi, morreu, boa, time, vocês, mano, vocês jogaram nice agora, agora vamos pegar o outro lá, vamos pegar o outro, molotov, calma, aí, agora acerta, a gente entra, vamos ver, time, vamos, time, cadê, cadê o outro, tá, se a gente tinha morrido um, tá, todo mundo, vou colocar uma zoada aqui, e, cara, não tô achando, ah, o, 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 o morteiro ficou do outro lá, nossa, vai cair, cair, nossa, mano, o cara, o cara levou dois, aí, não acredito, mano, que a gente vai perder, também, mano, o assassino e o ADC entram na frente, o cara é só, só pecou, só que ele não vai sair, não, ele não sai porque tem dois plantes, ele não vai querer sair, ele não vai querer sair, ou vai, vai, vai não, vai não, isso aí, isso aí, vai não, fica aí, fica aí, faz a gente a vida aqui, a gente vai pra cima, vai pra cima, Vou passar aqui nessa peca Olha ele ali Tirar essa guarda Vamos completar a vida Vamos completar a vida Agora Isso garotada Agora já era Nossa errei Vai tomar Boa Então valeu galera Muito obrigado você que assistiu o vídeo Até a próxima Valeu e fui rapaziada